Estou indo buscar a chaleira que eu comprei de uma mulher, ela vai me esperar lá no terminal e eu não gravei no caminho porque eu tenho medo de arrastão no ônibus, por isso que eu não gravei, tá bom? Vou mostrar um pouco do caminho do Boqueirão Vou ter o centenário para vocês, estou dentro do ônibus, esse ônibus aqui é mais tranquilo, tem pouca gente O outro que eu vim atrás estava muito cheio, eu fiquei com medo de gravar E aí Vamos lá. 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 Eu é pra usar no fogão de lenha. Pra quem não tem fogão de lenha, gosta de usar pra decoração da casa, né? Só que ela veio sem tampa, mas aqui em casa eu tenho uma tampa que deu bem certinha aqui, ó. Ó, ficou belezinha. Ó, ficou tudo. Muito bonitinho demais. Beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada de coração por vocês estarem aqui, tá bom? Tchau.